Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, Melzinha, dia 12, e o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo nada mais é do que uma situação do dia a dia doméstico que a gente faz, que é quando a gente tá ocupada limpando alguma coisa, fazendo alguma coisa e o cachorro tá simplesmente deitado ali no place, tá? Então, todo dia eu tenho que varrer a casa, a emoção tá bastante pelo, então eu tiro o excesso de pelo tiro o excesso de pelo das camas, das almofadas, dos paninhos, de todas as coisas que os cachorros usam e eu gosto de fazer isso com todos os cachorros que estão aqui no treinamento, que é colocar eles no place e fazer essa atividade na presença deles, por quê? Porque isso traz elementos de distração maiores, então tá vendo? Eu tô batendo as almofadas, eu tô fazendo toda essa dinâmica que eu faço no dia a dia e ela simplesmente tá ali então ela é uma coadjuvante nesse exercício e isso nada mais é do que uma atividade que eu tenho que fazer todo dia de qualquer maneira, então quando eu falo pra vocês de incluir os treinos na vida real de vocês é isso, tá? Então, façam as coisas que vocês têm que fazer e nesse momento, quando você já tem um cachorro que já entende a noção desse exercício, coloque o cachorro à prova e é isso que eu tô fazendo com ela, tá? Então eu tô sacudindo aí as camas, tirando o excesso de pelo das coisas, varrendo, limpando, passando de um lado pro outro e ela tem que ficar no lugar dela, ponto final. A Mel, como eu falei pra vocês, ela é uma cachorra um pouco mais reativa em relação a esse tipo de gatilho. Barulhos altos, coisas aconteceram ao redor dela, movimentos próximos a ela são coisas que ela tende a reagir mal, então isso não deixa de ser um super exercício pra ela numa situação como essa faz com que ela trabalhe essa tolerância diante de estímulos diferentes e seja mais inclusa no dia a dia de família, tá? Então, isso é uma coisa que todos os cachorros podem fazer. Ela tá solta, ela tá sem equipamento nenhum eu só coloquei ela ali no comando verbal e ponto final, tá? Então a Mel, eu já trabalhei bastante com ela essa coisa do place então o que eu gosto de fazer é pôr o exercício à prova, trazendo mais desafios pra dentro de um exercício que o cachorro já sabe pra provar ele mesmo dentro de uma situação como essa, pra que a gente possa usar isso no dia a dia, né? É pra isso que a gente treina. A gente treina tudo isso pra que o cachorro possa fazer parte do nosso dia a dia mesmo que sejam nessas tarefas simples domésticas. Todo mundo que tem cachorro eventualmente tem que fazer o que eu tô fazendo aí vai à casa tirar pelo do chão, limpar pano, limpar almofada, todos os lugares que os cachorros passam a gente tem que fazer sempre uma faxina constante, tá vendo? Esse é o edredom das meninas então eu vou sacudir aí e tirar os pelos bem perto dela, tá vendo? O que ela precisa fazer é nada, só deitar, relaxar, observar e só, nada mais do que isso não quero ela latindo, não quero ela pulando, não quero ela tentando avançar eu quero ela ali calma e tranquila, esperando ela terminar essa atividade pra que a gente possa depois fazer um treino mais ativo então, são dias que estão meio chuvosos aqui em São Paulo, então não dá pra gente descer mas ela já fez esteira, ela já fez atividade física, eu já fiz rodada de treino com ela o que ela tem que fazer aí é nada e isso faz parte do mundo real da gente, tá? Então não deixem de colocar seus cães à prova não deixem de trazer pros seus cães esses desafios que acontecem dentro da nossa própria casa todos os dias e por que não incluir o cachorro numa situação como essa? Isso prepara o cachorro pras situações do mundo real e deixa o cachorro mais pronto pra participar do seu dia a dia todos os dias, sem estresse, sem complicação e sem confusão, tá? É isso aí, gente, bora!